Messi abriu o placar com um gol de cabeça, aproveitando o lançamento na área. No segundo, o argentino aproveitou uma sobra de bola e encobriu o goleiro. Depois de uma cobrança de escanteio, Messi avançou e bateu forte para marcar o terceiro dele na partida. O quarto gol veio depois de um bate-rebate na área. Sidney, do La Corunha, acabou fazendo contra. Final, La Corunha 0, Barcelona 4.